Flagra Nosso amor, que flagra A gente estava bem, vivendo numa boa Jamais imaginei, foi uma coisa à toa Um beijo de uma fã e tudo terminou Ela conhece o meu coração Conhece bem o meu interior Sabe que ele tem, tem que dar valor Sabe que ninguém vai fazer amor Sabe quem sou eu, mas aconteceu Que flagra A minha namorada me pegou Que flagra Baixinha em meu ouvido ela falou Que flagra Eu acho que alguém me entregou Que flagra Não beijo mais ninguém depois do show Que flagra Que flagra Flagra Ela me pegou, beijando outra garota Jurei que foi no rosto, mas viu que foi na boca Que flagra Mente para tentar salvar o nosso amor O nosso amor Lagra Lagra A gente estava bem, vivendo numa boa Jamais imaginei, foi uma coisa à toa Um beijo de uma fã Um beijo de uma fã e tudo terminou Ela conhece o meu coração Conhece bem o meu interior Sabe que ele tem, tem que dar valor Sabe que ninguém vai fazer amor Sabe quem sou eu, mas aconteceu Que flagra Que flagra A minha namorada me pegou Que flagra Que flagra Eu acho que alguém me entregou Que flagra Não beijo mais ninguém depois do show Que flagra A minha namorada me pegou Que flagra Baixinha em meu ouvido ela falou Que flagra Eu acho que alguém me entregou Que flagra Que flagra Não beijo mais ninguém depois do show Que flagra A minha namorada me pegou Que flagra Baixinha em meu ouvido ela falou Que flagra Eu acho que alguém me entregou Que flagra